Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos abrir o coração para que ao proclamar a palavra de Deus, tarefa nossa como igreja em todo momento, para cada dia, em todo lugar e a todas as pessoas, esta palavra santa nos interpele ao escutar o Senhor que nos diz tantas coisas na força da sua intimidade e do seu zelo amoroso para conosco. Ele vai nos dizer, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Ajuda-nos com profundidade a nos preparar para a escuta desta palavra santa de Deus, o que encontramos refletido no tratado sobre o sacramento do altar de Balduíno de Cantuária. Ele comenta que os que comem de mim não terão, terão ainda fome, os que de mim bebem terão ainda sede. Neste mundo, meu irmão, minha irmã, não podemos nos alimentar de Cristo, sabedoria de Deus, até a saciedade do nosso desejo, mas somente na medida em que a avidez desperta o nosso desejo. Quanto mais provamos sua doçura, mais cresce em nós o desejo. Por isso, os que dele se alimentam ainda terão fome, até chegarem à saciedade. Quando o seu desejo for satisfeito pelos bens celestes, jamais terão fome ou sede. Esta palavra, os que comem de mim terão ainda fome, os que de mim bebem terão ainda sede, pode ser também aplicada à vida futura. Com efeito, existe no céu, onde os eleitos são plenamente saciados, uma espécie de fome proveniente não da indigência, mas da felicidade. Ali, os convivos estão sempre a comer, não sentem fome, no entanto, jamais se enfastiam. Superabundância sem saciedade, desejo sem tormento. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Amado e amada de Deus, quando o Senhor assim ensina, está nos dizendo que a nossa condição de discípulos e discípulas se vive e cresce e se fecunda na medida em que nós nos aproximamos mais dele, Cristo, e cultivamos com ele profunda intimidade. Participando de uma intimidade que ele tem como filho com o Pai, e que é o Pai de todos nós. Por isso, os seus conterrâneos religiosos, importantes, ficaram incomodados e até perguntaram ao ouvirem o que Jesus dizia, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Foi então quando Jesus começou a explicar-lhes que é exatamente a oferta que ele faz de si, do seu corpo, ou em obediência amorosa ao Pai, para nos redimir. Jesus então diz, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, a Eucaristia é o caminho para vivermos esta profunda intimidade com o coração do filho e por ele, nele e com ele, uma intimidade profunda em nosso Pai. É por isso que a nossa igreja é uma igreja da Eucaristia, que nasce e vive da Eucaristia. Pois o Senhor explica que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Portanto, quem come da sua carne e bebe do seu sangue, permanece nele e ele naquele que recebe a sua carne e o seu sangue. Ele diz a nós, nos interpelando, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Ele é o pão que desceu do céu, não é como o pão que os pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Somos chamados a aceitar esta interpelação, compreender e a viver este caminho, se quisermos ter força para o caminho da vida e vida abençoada e, sobretudo, a vida para sempre. Tenhamos presente o que nos é oferecido nos sermões de Santo Efraim de Ácono, no século IV, ao refletir. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas, por sua vez, esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujetou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário, carregando a cruz, para satisfazer as exigências da morte, mas, ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e, assim, aproximou-se da morte que matou, mas também foi morta. A morte, meu irmão, minha irmã, matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se ele não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. É nele que depositamos a nossa confiança. É nele que está a nossa vida. É nele que está a força de nossa vida. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta compreensão e desta confiança, vivendo uma fé profunda. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.